O que é isso? A tua marinha é um babalão, cada um Acho que não trouxe o que pode ser Mas não tem isso Ah, não vou achar Eu não te trago, bebê Desliga e volte a dormir Depois de mim é aqui Nem sei o que faria desse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria medo Poderia estar agora num espaço Ou em um modo no mar Se eu tivesse agora Devejando um barquinho no carinho Deus me liga Poderia estar agora num hotel De estrelas de paz Mas eu 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 Deve estar aqui Te detubando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Você vai Eu nem sei o que faria desse inverno Qualquer coisa que eu fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço nenhum lado lunar E se eu tivesse agora o rejeito no baquinho do perigo Deus me livre, poderia estar agora no papel de estrelas e no mar Mas eu, eu, eu que queria estar aqui Te perturbando o rindo de glória É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã 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 Tchau.